Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E sentar devagarinho Na voltinha dos seus braços Pra gozar dos seus carinhos E aliviar a dor que eu faço Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero te escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Você foi e me deixou Numa negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal infelicidade É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja pronta e me esclarece